Hum, será? Colunista diz que Globo, TV Globo, vai afastar Drauzio Varela do Fantástico e demitir repórteres e produtores que fizeram uma reportagem sobre a trans Suzy. Fala galera, não se comentou outro assunto essa semana, se não a reportagem de Drauzio Varela sobre as trans, um fantástico, principalmente depois que descobriu o passado da trans Suzy. Todo mundo sabe dessa história. Agora, uma colunista do portal R7, todo mundo sabe, da Record, Keila Gimenez, diz que Drauzio Varela será afastado pela cúpula da TV Globo. Keila também diz que jornalistas e produtores dessa reportagem serão todos demitidos. O mais estranho é que Keila é coronista do R7, faz parte daquelas fofocas do balanço geral e sempre tem novidades sobre os bastidores da Globo. Pior, sempre ruim. Keila disse que o Se Joga iria acabar, que a Globo iria demitir todo mundo, quem criou o Se Joga, e hoje o Se Joga bate o balanço geral, para quem não sabe. Sobre o Drauzio Varela, ele pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, reconheceu o ato bárbara e da Suzy com relação à criança que foi assassinada. A Globo assumiu uma meia-culpa, além de toda a história, e acho meio bem difícil a Globo afastar Drauzio Varela, que tem um trabalho de 30 anos prestados gratuitamente em penitenciárias Brasil afora. Na Globo, ele sim é contratado, é um dos grandes nomes da área de saúde da emissora, acho bem impossível, já que todo mundo sabe que, por exemplo, Carcereiros, o filme e a série é escrito por Drauzio Varela. Você acha que a Globo vai demitir Drauzio Varela ou Keila do R7 da Record? Tá com uma conversa estranha. Bloco Social, tchau, tchau.